Música Pessoal, hoje o Muda São Paulo está aqui na região de Pinheiros e do Butantã. Vamos mostrar diversos problemas pelos quais os bairros da região tem passado. Problemas de acessibilidade que tem prejudicado pessoas com deficiência. Problemas ambientais que tem causado enchentes, tem causado inundações. Desde a chuva de março do ano passado, em que essa região foi uma das que mais sofreu com as chuvas. A prefeitura não resolveu problemas de obras atrasadas há meses. Mais obras atrasadas há meses que nós vamos mostrar e vamos denunciar, cujo custo já ultrapassou do custo inicial mais de R$ 600 mil. Enfim, sem falar no problema também de segurança de Pinheiros, que teve um número de assaltos batendo recorde, aumento de mais de 10%. E as câmeras, o circuito de câmeras da prefeitura que deveria estar funcionando, está apagado e sem previsão para voltar com tudo na mais absoluta insegurança. Nós vamos mostrar tudo isso em logo para vocês e aí a gente segue na visita. E claro, lembrando vocês que se você quiser que muda São Paulo, vá até a sua região, vá até o seu bairro e mostre os problemas que estão acontecendo aí. É só você clicar aí no link que vai estar na descrição do vídeo. Pessoal, estou aqui hoje no Parque Chacar do Joque, em que a gente tem diversas obras acontecendo dentro do parque. Já teve um atraso durante quatro vezes, quatro ocasiões diferentes a obra atrasou. Começou em dezembro do ano passado, era para ter ficado pronto em oito meses. Não ficou pronto, já teve mais de R$ 600 mil em que o contrato foi aditado do preço inicial da obra. Então aquela velha história que a gente já conhece da ineficiência, da má gestão, indícios de corrupção também, porque afinal de contas uma obra que atrasa por quatro vezes e que já tem um aumento de R$ 600 mil no seu custo e que a gente não sabe se a próxima previsão de término vai ser cumprida, há exemplos do que já acontece na Santo Amaro, há exemplos do que já acontece na cidade inteira de São Paulo. Enfim, aqui não é diferente. A população do bairro tem reclamado em relação ao acesso ao parque, em relação à demora das obras, em relação a basicamente todo o parque que fica prejudicado e a área verde, a fauna e a flora que fica prejudicada graças a essa obra interminável que não prejudica só a população mas também a preservação da área verde que é do intuito do parque de maneira geral. Então vocês podem ver que isso aqui está há mais de ano acontecendo e ainda nesse estágio que já deveria estar finalizando e muito provavelmente não vai ser entregue no prazo, nem no quarto prazo que eles prometeram que entregar. Olha pessoal, você pode ver uma área gigantesca do parque interditada pra obra que a população não pode usufruir e que também está sendo prejudicada a fauna e a flora lá dentro porque a obra não termina. E engraçado até, tem uma placa aqui de homens trabalhando mas como toda obra na cidade, a gente está aqui numa segunda-feira, não deu nem seis horas da tarde ainda, mais de uma hora pra dar seis horas da tarde e o único homem trabalhando aqui sou eu. Tem trabalhado pra gente brinca um pouco, né? É triste ver um parque assim que é bonito, que é uma reserva que deveria preservar o meio ambiente, deveria ser um espaço bom aí pra o pessoal estar correndo aqui, o pessoal jogando bola, mas... Praticamente mais da metade do espaço está comprometido pra uma obra que já dura mais de um ano. E a demora. E demora. Pessoal, hoje a gente é daqui no Camp de Pinheiros, onde funciona também um centro-dia de atendimento de idosos, onde jovens também aprendem profissões pra conseguir o seu primeiro emprego. Já adultos têm aulas pra ser cabeleireiro, manicure, eletricista, padeiro, enfim. Qualificação profissional, assistência social, atenção ao idoso, atenção ao adolescente, à criança, tudo integrado aqui dentro do Camp e que ajuda muitas crianças, ajuda muitos adolescentes, ao invés de estar na rua, ao invés de estar, muitas vezes, à mercê da violência, da criminalidade, do tráfico, estar aqui aprendendo uma profissão, se divertindo, fazendo atividade física. E a gente vai ter muito prazer de poder contribuir um pouco com esse projeto, reservando uma parte das minhas emendas pro orçamento do ano que vem pro Camp de Pinheiros. Aqui é a nossa sala de informática, que acontece no período da manhã e à noite. É, aqui são alguns equipamentos que a gente recebeu de doação do banco, né, Mário? E eles estão funcionando, mas a gente... Eu peço. É. Esse aqui é o nosso clima industrial. Então aqui a gente dá o custo de panificação, confeitaria. E aqui treina cozinheiro, padeiro. Tudo, tudo. Quer dizer, oportunidade, eles têm. Condição para e professor gratuito. Basta ter vontade de vir. É verdade. De eletricista, nós temos no período da manhã e no período da noite. Quer dizer, o cara já sai aqui pronto pra arrumar um... Com mão na massa, né? Com uma... Trabalhar numa construtora, né? Trabalhar alguma coisa que ele possa fazer todo esse... O básico de uma residência. Curso de música. Ah, olha que legal. De violão, de violino. Tem tudo aqui pra fazer uma orquestra. E é um projeto muito legal porque ele engloba o primeiro, o segundo, o terceiro setor em prol da sociedade e vai ali de jovem, criança até idoso. Então é um projeto muito legal, muito bacana, muito bem executado. A gente teve o prazer de conhecer hoje e o Kim fazer essa destinação. Obrigada, Kim, pela presença. Tenho certeza que vai contribuir muito aqui pra esses jovens de todas as idades. Pessoal, a gente tá aqui na Teodoro Sampaio, em Pinheiros. Logo atrás de mim tem uma câmera que simboliza várias outras câmeras na região que são administradas pela prefeitura e que não funcionam há muito tempo. Seriam câmeras que serão utilizadas pra reconhecer criminosos, pra reconhecer carros roubados, carros furtados e que não estão funcionando há meses. Há uma absoluta negligência da prefeitura que abandonou a cidade, esse bairro de Pinheiros, o número de roubos já aumentou 10%, batendo o recorde de todos os tempos aqui na cidade de São Paulo. E um dos sintomas, uma das razões pelas quais isso acontece é justamente esse abandono. Enquanto isso, a população aqui de Pinheiros sofre com assaltos diariamente, principalmente com roubos de celulares. Eu sou ladrão, rapaz. Eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão, não tem, velho. Então, a história do Luiz é que ele foi comprar uma pizza no subinho do Jaqueline, na hora que ele desceu a prefeitura tinha feito obras do canteiro e largaram as pedras, sei lá, ele pisou, escorregou, caiu, ficou decoplético. E esse é o guincho, né? É, esse é o guincho que ela consegue levantar ele pra tomar banho, tirar ele um pouco dali. E eu, ele, a senhora tem que fazer exercício com ele em casa, mas eu não tenho condições mais. Eu tenho entendente aqui, entendente no joelho, tem problema na coluna. Tudo que eu adquiri cuidando dele, né? Obrigado, só eu. Eu pra cuidar dele, pra cuidar de casa, tudo sozinho. E vocês estão tentando conseguir fisioterapia e nada? É, Luiz, espero ter contribuído aí. Nossa, demais. No mandato passado, votaram o aumento do salário dos deputados, fui contra, fiz questão de abrir mão desse aumento e de doar todos os meses em símbolo de protesto e falar que tanta gente precisando de tanta coisa, deputado preocupado em aumentar o próprio salário. E aí a ideia é justamente... Tem uns que ganham e ganham e não fazem nada por ninguém, né? Não fazem nada por ninguém, exatamente. Esse daqui já é só uma vez que ela colocou por conta dela. Sim, porque já foi fazendo buraco. Porque já foi fazendo buraco. Sim. Que já dá no rio. Já dá no rio. Essa... O banheiro dela, então, é na madeira. Ela toma banho e vai molhando a madeira. Esses dias eu vim aqui e tava o buraco da privada. Sobe ali, tá vendo? A abertura. Choveu de lado, molha aqui dentro. Não tem muito o que fazer. Eles estão numa situação um pouco mais insalubre. Por quê? Porque agora em dezembro vai começar o quê? Chuva, 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 chuva. Então, assim, pra ela e as crianças dela é risco de vida, tipo, eminente. Porque se cair, ela não tem escolha. Não sobrou nada da casa. E a subprefeitura? A subprefeitura, nós fomos pedir ajuda. E, assim, deu aulas por elas. Aí nós estamos na casa do vizinho, por enquanto. A gente pega o seu contato e aí a gente te ajuda e presta assistência jurídica no seu caso pra gente conseguir a recuperação pela Enel. Sim, a gente faz isso. Não, imagina. Eu não sei o que é isso. Se o cara falou que vai ficar mais de 400 mil pra arrumar a minha casa, eu tava desesperado. Muito obrigado por vocês terem vindo. A ideia aqui é o mais escutado que falar. Porque a iniciativa do Mundo a São Paulo é Eu ouvi de vocês quais são as principais dores do bairro que vocês moram, da região em que vocês moram. Quais são as principais deficiências em relação ao poder público municipal, principalmente. Quais são os problemas de saúde, de zeladoria, de educação. Quais são os problemas de segurança. Enfim. Eu não vi um particular de Pinheiros, quer dizer, em petros altíssimos, né? O bairro transformado em um verdadeiro canteiro de obras. E isso agrava a situação. A minha rua, por exemplo, existe a famosa obra das galerias da Joaquim Antônio, né? Que até agora não saiu do papel. Foi uma grave, grave. De destruir garagens de pet. Destruir. Então, agora, coisa é parada, joga-se de um lado pro outro. Quer dizer, não há o respeito devido ao munícipe. Se vem reunião na sua prefeitura, foi elaborado um documento a respeito do carnaval, né? Da impropriedade. Eu não tenho nada a contar no agosto, até. Mas a cidade não comporta. O som reverbera, por causa do jogo do viaduto, e jogaram três escolas de samba ali, duas delas, com 1.500 componentes, o bastardo. E ali ficou dois dias em cima. Foi de arrasar. Qual é o prefeito que vai ter a coragem, né? De, assim, conter esse processo que tende a se cristalizar? De, pré, carnaval e pós. Esse é um outro problema que nós temos aqui no Rio de Janeiro. E é muito grande. Então, realmente, eu estou esperando um prefeito que tenha essa coragem. Aqui tem coragem. Pessoalmente, eu sou um pré-candidato, aliás, eu sou um deputado soberano em segundo mandato, que sempre defendeu e continua defendendo lei e ordem. Aliás, tem um programa na Prefeitura de Salvador que eu acho bastante interessante em relação a intervenções no bairro. Ah, uma praça, um OBS, enfim. Todo tipo de obra, todo tipo de intervenção urbana que vai ser feita no bairro. Primeiro, a Prefeitura, ela dá o poder de escolha para o bairro via aplicativo, né? Não é via conselho, eu acho que o conselho, de maneira geral, muitas vezes, a população não consegue participar, não consegue estar presente, é em horário de trabalho, ela não fica sabendo qual que é o horário. Acho que o aplicativo, como o Salvador faz, é mais eficiente do que você fazer eleição de conselheiros que depois vão participar de um orçamento participativo e decidir para onde aquele orçamento vai. Então, primeiro ponto, acho que toda e qualquer intervenção urbana tem que passar pelo bairro para saber se aquilo é prioridade do bairro ou não. Os bairros têm que decidir quais vão ser as intervenções que vão acontecer em relação a vandalismo e todo tipo de avaria. Eu acredito na teoria da janela quebrada. Quanto mais descuidada, quanto mais suja, quanto mais depredada estiver a cidade, mais violenta, com mais crimes, vão acontecer naquela cidade. A sensação de descuidado, a sensação de insegurança, vem da limpeza, vem da falta de iluminação, vem da falta de aplicação da lei em delitos mais leves, como é o caso de depredação. Em relação às chuvas, no ano passado, pelo que eu tenho notícia, foi, acho que, pior ano para o bairro, sofreu muito com essas chuvas, sofreu vários prejuízos, até acho que corrobora com o que você acabou de falar para mim. Eu recebi vários relatos de falta de manutenção, de falta de, mesmo de limpeza, dos bueiros, das bocas de louco, que não tem o cuidado que já existe e que falta também uma nova infraestrutura para comportar um novo volume de chuvas que existe e que hoje o bairro não aguenta e que hoje o bairro não sustenta. Então, eu acho que o primeiro ponto, e existe uma discussão muito grande sobre cidade inteligente, eu acho que cidade inteligente pode estar em pequenas coisas, como, por exemplo, você colocar um sensor em cada boca de louco para a prefeitura saber quando precisa fazer a limpeza, quando está lutando de lixo, quando, justamente, para prevenir e esse tipo de alagamento aconteça. asfalto, para mim também, a qualidade do asfalto e o tipo do asfalto, você tem um asfalto permeável, também é uma coisa fundamental para ajudar a combater enchente, para ajudar a combater inundação. E esse local que eles estão falando, ele hospeda o Centro de Inovação Branco Alves. Se não me engano, tem uma agência, que é a agência da prefeitura, que é a AD Sampa, que investe ali, mas eu vejo que ele investe só por ter usado o hype do assunto para fazer alguma coisa. Então, ali está meio sucateado. É uma merda! A gente foi na reunião do Conselho Participativo para cobrar essa verba que ele disse que estava pronta, estava destinada, já que iam fazer a obra, só que o verão já chegou e não fizeram nada. Pelo menos isso, não vão fazer. A galeria vai continuar entupida e vai continuar explodindo a ordem. O outro problema que eu lembro da região daqui de Pinheiros, que é um problema sério que nenhuma prefeitura está afim de mexer, é a questão da subprefeitura de Pinheiros, que ela fica num terreno imenso, onde tem a CET, a Sabesp, a subprefeitura, num terreno enorme onde daria para construir conjunto habitacional, daria para construir um monte de coisa legal e não tem, porque tem tudo coisa pública ali. Eles ainda foram generosos com a gente e fizeram uma praça em cima de um terreno contaminado e a praça fechada até hoje. Eu fui fazer essa reclamação das praças rampas, fui pessoalmente, na subprefeitura também é complicado, aí depois fui falar por telefone e ela só pode ir três. Aí tem que ligar de novo, esperar na fila de novo para parar... Só pode ir três reclamações. Só pode ir três. Não telefonei, mas só pode ir três. Aí vou tirar três protocolos, mais que isso, tem que ligar de novo. Não, eu já falei, uma das minhas reclamações então é essa. A construção civil tomou conta de lá. Você não consegue mais andar, são ruas estreitas, com permissão de estacionar dos dois lados, você tem feira, você não anda mais, você está travado, você não consegue estacionar. O funcionário de qualquer estabelecimento para o carro, qualquer pedacinho da rua, eles ficam de manhãzinha até a noite, na hora que vai embora trabalhar. Você não tem uma zona azul, com um lugar estratégico, o que daria para fazer um plano de engenharia de tráfego na Vila Madalena? Para que aciga o seu rumo, porque não está. Está uma selva de pedras e ninguém anda lá, ninguém estaciona. Vai cair no estacionamento particular, vai pagar preço de shopping center. A Vila Madalena tem que pôr na cabeça que ela não é boêmia, ela é predominantemente residencial. O que eu quero trazer é a parte de saúde, porque toda a região do Tantã tem as ruas, as ruas que estão completamente sucateadas. Eu tenho uma amiga que está com câncer no fígado, parte com a incidência de morte, só que assim, ela ficou um ano tomando aspirina, porque ela vai e no médico, aperta, estou enjoada, deixa alguma coisa que você comeu, pode ir embora. A gente tinha muito problema com a energia leve, em época de chuva, principalmente o vento da água, por causa das árvores. Seria ideal também, não sei se a prefeitura ou o que, que tivesse o enterramento das coisas, que os fios já melhoraria muito esse tipo de coisa. Eu sei que tentaram fazer e não sei o que aconteceu, não reventeram muito. Eu lembro de uma meta até, que era uma meta pouquíssimo ambiciosa, e a verdade, não cumpriu a própria meta de aterramento de fios. Depois dessa física... Todo enterramento eu aprendi com eles. Aterramento é quando você aterra com... Eu também falei, eu estava em junho com a Ana e eu falava aterramento que aterra é quando você põe o fio da... Entendeu, né? Você está acostumado com o sistema, então vocês não... Bom, quero agradecer. A ideia é perfeitamente esta, pegar todas as demandas que vocês trouxeram, que eu não tive resposta a estudar, me aprofundar, para trazer, para citar, para falar, para ter propostas, porque é o tipo de política que eu acredito, assim como sendo deputado dos recursos das minhas emendas parlamentares. Eu escuto gente que mora e que vive na cidade para a qual eu estou mandando a emenda em vez de eu na minha cabeça falar, ah, não, eu decidi mandar para o hospital de base de Rio Preto. Não, eu fui lá, escutei o pessoal de Rio Preto e falou, vale a pena mandar para o hospital de base? Escutei o hospital de base, conheci o hospital de base, aí eu mandei a emenda para o hospital de base. Então, eu quero agradecer a todos vocês, dizer que foi bastante enriquecedor, até porque eu não escutei só problemas, eu escutei sugestões, propostas e proposições até estruturadas do que a gente pode incorporar para o nosso plano de governo. Esse é o meu objetivo, se não for para disputar com o melhor plano de governo, eu não quero disputar, eu quero disputar com o melhor plano de governo. Por quê? Se eu não tiver o melhor plano de governo, então vou pôr o cara que tem. Todas as promessas que eu fizer, é porque eu acredito que eu vou ter cumprido. Vocês viram, a gente divulgou durante semanas, publicamente, falando, gente, é um evento meu de pré-candidatura para disputar, etc, etc, aí hoje... Não pode. Gente, eu não pedido, coloquei, eu sou o deputado federal aqui em Cataguirre, que eu quero fazer um evento de pré-candidatura. Ah, a gente não sabia que era político. Como que bom não ter um evento de pré-candidatura que não é político? Mas a gente sabe exatamente o que aconteceu, né? Enfim, obrigado a vocês que mudaram de lugar, obrigada aqui ao espaço, ao Humberto, que é o proprietário aqui do Vero e do Pasquim. E obrigado a equipe também, todo mundo que vocês ligaram, não sei se foi o Arthur ligou para vocês, foi o Adriano, se foi a Fernanda, a Tati, a gente quase chorou aqui à tarde, então, obrigada porque foi punk. Mas isso significa que estamos incomodando, estamos no caminho certo. E obrigado vocês por trazer as demandas. Se tiver outras ideias, sugestões, como a gente já conversou com vocês no WhatsApp, também, por favor, sinto a sua vontade de te colocar. E muito obrigada para todo mundo estar aqui hoje e vamos para cima. Eu amo, a minha parte de Recife hoje. Finalizamos aqui mais um evento na região de Pinheiros e do Butantã, ouvindo as demandas e os problemas que muitas vezes são pequenos, né? Que é impressionante como ainda poda de árvore é um assunto muito recorrente aqui dos moradores da região e, claro, problemas muito maiores de segurança pública, de mobilidade, de buraco, enfim, vários problemas e a gente vai compilar tudo isso para entregar soluções boas aqui para a cidade de São Paulo, mas foi muito enriquecedor. Quero parabenizar todo mundo que esteve presente e contribuiu para o nosso evento. É isso aí, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui na nossa reunião, mais um evento do Muda São Paulo, que, aliás, se você quiser fazer na sua região, no seu bairro, a gente vai deixar aí o link na descrição, bit.ly barra muda SP para a gente fazer também na sua região, para a gente escutar. Vocês viram, os problemas são trazidos, para alguns a gente tem solução, para outros a gente estuda, vai implementar no plano de governo, tem que ser o melhor, porque é a maior cidade da América Latina, a mais rica, a mais populosa, e nós precisamos ter as melhores soluções para ela e a gente só consegue ter sabendo quais são os problemas e escutando quem vive, quem está no dia a dia de cada um desses problemas, vivendo aqui na região, os alagamentos, vivendo os assaltos, os problemas com os buracos, as obras intermináveis e por aí vai, do tanto que a gente escutou aqui da região e que a gente vai implementar e incorporar no nosso plano, que mais uma vez dizendo, nós precisamos ter o melhor plano e o melhor plano passa pela sua participação.